E aí, se liga, ó, a humanidade ainda não aceita a diversidade que compõe a nossa sociedade. Respeitar as escolhas e o modo de vida de cada um é que faz o mundo um lugar muito melhor, sendo esse o motivo pelo qual a comunidade LGBT luta diariamente. O respeito não se vê cor, religião e muito menos orientação sexual. Ele é universal e cabe a nós mesmos lutarmos pelo direito de todos. Aceitar é uma escolha sua e respeitar é um dever de todos. E pensando nisso, já que o município não fez muita coisa pela comunidade LGBT, haverá no dia 23 uma noite do orgulho aqui no Araguaia de Marabá. E nada melhor do que ela, o Davam Berg, para contar um pouco para nós e fazer esse convite. E flutuar, flutuar, ninguém vai poder querer nos dizer. Como amar, como amar... Aê! Ao meu lado ela, a Uda Van Berg, seja bem-vinda. E a gente vai fazer um convite para o pessoal de casa explicar a noite do orgulho aqui no Araguaia. Sim, sim. É aquela coisa, todos os anos a gente tem eventos para comemorar. E esse ano a gente decidiu fazer no nosso local de trabalho e trazer todos os públicos e todas as tribos para o mesmo espaço. E com a militância também, porque o município não fez aquela coisa pela comunidade esse ano, logo no mês do orgulho. Isso, como logo a gente não teve ações, a gente não teve um evento. Porque LGBT não se fala só de festa, mas também é importante a gente comemorar, né? Então eu entrei em contato com amigos que são também da militância, que são do movimento. E a gente junto organizou aí esse evento para a gente comemorar o nosso orgulho no mês do orgulho. Inclusive, para falar um pouquinho mais disso, que também vai fazer parte da proclamação, porque é um trio incrível. Quem vai trazer um recado para a gente agora, rapidão? Júnior Queiroz. É com você, Júnior. E aí, galera. Aqui é Júnior Queiroz, cantor. E eu vim aqui convidar vocês, audiência da TV Correio, para estar junto com a gente lá na Araguaia Cervejaria, nessa noite do orgulho, celebrando o amor, celebrando a igualdade, celebrando o direito de todo mundo de amar. Que tal? Olha só, a gente espera vocês a partir das 7 horas. Eu, Uda Bamber, Henrique Colins e vocês. Valeu, Júnior, mas Uda não acabou, né? Não, não. A gente preparou para essa noite algumas promoções que a casa sempre tem, mas eu consegui aí um pouquinho mais. 20% off toda a casa, shopping, petisco, comida em geral, até as 8h30. Então, você vem mais cedo, curte aquele pôr do sol, já reúne a galera e até as 8h30 você tem 20% off em tudo da casa. Depois, preço normal, mas acho que já deu uma boa animada aí. Com certeza, calibradíssimos, mas para falar um pouquinho mais, quem também vai dar um show aqui é quem? Então, representando a galera das performances, porque nem sempre elas são contempladas nos eventos LGBTs, eu tenho a honra de ter comigo o Henrique Colins. Salve, salve, Henrique Colins aqui, para quem não me conhece, sou uma artista independente de Marabá que está aí nessa luta para alcançar o seu lugar e alcançar o sucesso. Brevemente conseguirei, mas eu estou aqui para falar de outra coisa. Nós sabemos que nós estamos no mês do orgulho, LGBTQIAP+. Estou aqui para te fazer um convite muito especial. Compareça hoje no Araguaia às 19h para nos prestigiar e celebrar junto com a gente esse mês tão maravilhoso, esse mês de luta e de muita força e resistência. Nós faremos a noite do orgulho LGBTQIAP+. E conto com a presença de vocês. Eu, Henrique Colins, estarei marcando presença e fazendo aquele showzaço para vocês de pop, Brasil e tudo que a gente adora. Beijo, espero vocês lá, hein? E assim como lutar pelo orgulho não é preciso somente você também ter uma sexualidade voltada a isso, a casa está aberta, né? Com certeza. A gente tem uma parceria maravilhosa com a Araguaia e a gente tem as portas abertas para receber todos os públicos. E é um evento para o nosso público, mas para todas as pessoas que curtem o Araguaia, Marabá, aqui a nossa natureza. Vai ter música de todos os gostos para todos os públicos. E especialmente, claro, LGBTQIAP+, mas também para pessoas, né? Marca na tua agenda hoje, dia 23, a partir de que horas? A partir das 5, você já aproveita as promoções. A gente começa com a música ao vivo às 8. Então vem para cá, para o Araguaia, que hoje vai ser incrível a noite do orgulho.